Ele foi reconhecido por uma funcionária da farmácia que procurava atendimento no CAIS. Durante o assalto, o atendente foi baleado. Acompanhe. Douglas Vinícius Machado de Abreu, de 20 anos, foi detido quando procurava atendimento na unidade de saúde de Campinas. Por coincidência, no mesmo momento, uma funcionária da farmácia estava no local e reconheceu Douglas como o homem que assaltou e atirou em um dos funcionários. Essa funcionária ligou para os outros dois funcionários, que deslocou até o primeiro DP também, e reconheceu o mesmo como o autor do ocorrido. O crime aconteceu esta semana no setor Marechal Wondon. As câmeras de segurança da farmácia registraram a ação de dois bandidos. Um deles está armado. Repare que ninguém reage. Mesmo assim, ele atira no atendente. Funcionários e clientes ficaram apavorados. Douglas nega o crime. Diz-se que estava no trabalho quando a farmácia foi assaltada. E pode provar. Eu estava trabalhando no meu serviço. Estamos duas semanas trabalhando. Tem como eu provar. Tem a filmagem. Tem a assinatura na hora que nós entram, na hora que nós saem. Douglas Vinícius não tem passagem pela polícia. Ele foi ouvido e liberado. Bom, se ele tem esse alívio todo, essa argumentação, a polícia tem que realmente dar crédito a ele e tentar realmente encontrar essas provas. Quer dizer, ele vai ter que apresentar essas provas aí para a polícia em termos de ficha de entrada e de saída da empresa. Em imagem que ele disse que tem também dele entrando e permanecendo no ambiente de trabalho. Agora, essa imagem é forte, viu gente? Essa imagem é impressionante. Os bandidos chegam armados. Ninguém reage. Todo mundo paradinho ali. O pessoal do atendimento. O cliente dentro da rotina dele ali. Quieto. Mesmo assim, o bandido acaba atirando ali. Ferindo um atendente da farmácia. Grave demais. Revelando aí que hoje em dia eles não estão nem aí. E aí depois não restou outra saída. O pessoal da farmácia, lá no Marechal Rondon, na região de Campinas. A não ser colocar grades de segurança para evitar que os criminosos voltem por lá para dar trabalho. Complicado. Bom pessoal, o atendente da farmácia que foi baleado durante o assalto, mesmo sem reagir, ele continua internado no Hospital de Urgências de Goiânia. Ele foi operado e deve receber alta na próxima semana. Ou seja, não corre risco de morte, graças a Deus. E o Goiás no lado.